É que vamos lá, eu tô aqui, gente, batendo papo com o prefeito e a gente tá num momento que eu acho interessante, que é falar de segurança pública. Prefeito, bom dia. Eu não sabia, as duas viaturas foram doadas agora para a Polícia Militar, vem do dinheiro da Transita, do dinheiro que foi arrecadado lá com a Transita, importante. E vem compor as outras que já foram doadas pela Prefeitura, né? Bom dia. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos. Hoje estão realizando essa ação junto à Polícia Militar com a entrega de mais duas viaturas. Somando aí no total, nesses dois anos e meio do nosso governo, são sete viaturas, veículos e mais quatro motos também para dar agilidade no trabalho deles. Isso, então nós chegamos à Prefeitura em janeiro de 2017 e percebemos que a questão da segurança de Itabira precisava de ter uma ação mais objetiva, mais definidas. Sabemos também que é obrigação do Estado fazer segurança pública. Mas como eu disse aqui antes, são 853 municípios e o Estado não dá conta de fazer. Então, como prefeito de Itabira, me preocupei e chamei a Polícia Militar, o comando aqui de Itabira, para a gente discutir o que poderia ser feito, qual a necessidade. Então, eles disseram que as viaturas, os veículos estavam bastante velhos, sucateados. Então, fazemos um planejamento para repor isso. Então, estamos hoje entregando mais duas, possivelmente até o final do ano, ou princípio do ano que vem, pelo menos mais umas duas ou quatro. Estão vendo aí a questão de recursos para fazer. E, como você disse, são recursos da transita, das notificações, das infrações aí. E isso a gente está fazendo, transformando em segurança pública. Então, os índices da questão da segurança pública Itabira estão melhorando bastante, estão avançando. Eu entendo que é uma obrigação nossa também participar. Como estão melhorando a saúde, estão melhorando a educação, estão gerando mais um pouco de emprego nesse Brasil tão complexo, mas estão conseguindo. E a segurança pública não pode ficar de lado. Então, entendemos que estamos cuidando da população de Itabira de uma forma séria, competente, objetiva, devagar, mas já vamos avançando com toda a dificuldade que estamos passando. Mas está melhorando. E a preocupação nossa é discutir as questões de Itabira todos os dias. E com a Polícia Civil, o Militar, a gente tem feito isso periodicamente, para que avançando nesse sentido também. Bacana, viu, prefeito? Obrigado. Bom descanso. O senhor vai descansar agora, vai ter uma semana. É aproveitar o feriado aí. Tem muito tempo que eu não dou uma fugidinha. Isso é bom, é bom dar uma descansada. Vou refrescar a cabeça. Mas a prefeitura vai ficar bem entregue. A Dalma será prefeita durante uma semana. Mas na outra semana, dia 20, 25, 26, estarei aí de volta para trabalharmos com a bateria recarregada e a energia renovada. Obrigado. Bom descanso, viu, prefeito? Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau.